Às vezes fico pensando, morena, se tu pensas em mim, morena Se tu pensas, tu lembras, morena, mas tu quer lembrar de mim Era do grupo das piadas engraçadas que eu te contava meia noite a meia voz O caminheiro da fumaça desgraçada que atrapalhava o nosso amor sobre os lençóis Nas madrugadas que o desejo convidava para o passeio noturno pra variar Quando o amor exagerou em noite fria, quando a lua se escondia pra não ter que enfiar Era um tom do sol, feito um balanço do mar Era um tom do sol, feito um balanço do mar Era um tom do sol, feito um balanço do mar Era um tom do sol, feito um balanço do mar Vai! O braço de uma morena quase muro, o ferro diz Ainda me lembro do cenário de amor O lampeão aceso, o guarda-roupa, o cancarado, o vestido Amassado, o bastinho, o patom Um bom de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da sala, um rádio a meio volume Um cheiro de amor e de perfume pelo ar Uma esteira Com o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oposto de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Numa esteira Numa esteira Com o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho oposto de caçador Que tentação Minha morena me beijando, feita abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Essa porra com a da bexiga E a lua malandrinha